Somos os seus Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que comedi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada disso é glória do céu Meu remédio é Tua Palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sarado estou vivo para o Teu louvor És a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital No final Onde ele quer se Sparkling No final Não RWDS Onde ele quer morrer